Aí é a nova fila, ouviu negado? Aí é aprovado e testado, passada na casca do ar pelo Inmetro. Essa daí eu tomei uma banda, acabei uma parede de sapato, patinando pra entrar dentro do carro. Você tá entendendo não? Tomar mais 10 eu decolo! Se eu tomar mais 10 eu decolo! Eu quero pegar uma munição que põe a cabeça pra fazer o pessoal, mas fica papá! Papá! Cê não entende, cara. Movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso, cara. Tá bom? É por causa de uma hora doida, movido por forças alienígenas. Falou, meu! Acelerando aqui no carro, a rede aqui. De óculos pra enxergar 3D, o que cê sabe aqui no espaço como é, cara. É muita fumaça, é muita poluição. É muito desastre terrestre, cara. Estou ouvindo por forças alienígenas.